A paleografia dos ideogramas numéricos. Na escrita arábica, a paleografia dos ideogramas numéricos é baseada na quantidade de traços. Ou seja, um traço, dois traços, três traços, e quatro traços. E na escrita latina na quantidade de ângulos que estes possuem. Ou seja, um ângulo, dois ângulos, três ângulos, e quatro ângulos. Note que, a escrita cursiva modificou vários ideogramas. Entre eles, o dígito 4 que foi diferenciado do símbolo da cruz pela escrita cursiva. Este é o pequeno ábaco com suas contas de base 5 por 10. Cada uma das três contas do deck inferior tem em si o valor 5. E a escrita cursiva deu origem à paleografia dos ideogramas em 5, 6, e 7. Cada uma das três contas do deck superior tem em si o valor 10. E a escrita cursiva formatou a paleografia dos ideogramas em 10, 9. E 8. Na escrita arábica, o ideograma 5 é representado pela conta inferior do deck, de valor 5. Já na escrita latina, o dígito 5 também é representado pela conta inferior, de valor 5. Porém, o ideograma 5 foi modificado pela escrita cursiva que incorporou o travessão do ábaco, para sua diferenciação do dígito 6. O ideograma 6 é representado pela conta de valor 5, no qual foi adicionada de um traço direcionado para cima. Na escrita arábica, o dígito 6 incorporou o travessão do ábaco e suprimiu, completamente, a representação da conta de valor 5. O ideograma 7 é representado pela conta de valor 5 acrescido de dois traços direcionados para cima. Na escrita arábica, a representação da conta de valor 5 foi completamente suprimida. Na escrita latina, a representação incorporou o travessão do ábaco. E, a representação da conta de valor 5 também evoluiu com a escrita cursiva, que suprimiu a representação da conta de valor 5. A paleografia do ideograma 10 é representado pela conta de valor 10, do deck superior do pequeno ábaco. Na escrita arábica, sua representação evoluiu com a escrita cursiva. O ideograma 9 é a diminuição do valor da conta de valor 10, menos um traço direcionado para baixo. O ideograma 8 é a representação da conta de valor 10, menos dois traços direcionados para baixo. Na escrita arábica, a representação da conta de valor 10 também foi eliminada. Na escrita latina, ocorreu a unificação das suas duas linhas inferiormente. O dígito 0, 2 em 2 somente apareceu, na idade média, de modo a denotar um lugar vazio em notação posicional. A partir de então, o uso da notação 2, 0 assumiu a cadência decimal, e possibilitou cálculos manuscritos complexos.